Haverá uma pequena alteração na ordem da pauta, eu irei chamar o item de número 35 agora, depois o 19 e seguimos com 24, 26 e 28, todos com pedido de preferência. Item de número 35, processo número 4850000807 de 2014, resultados da fiscalização do laudo de avaliação apresentado por Furnas Centrais Elétricas S.A. para fins de indenização. Relator-diretor André Pepitone. Entre 11 de maio e 21 de agosto, foi fiscalizado o laudo de avaliação apresentado por Furnas para indenização conforme metodologia estabelecida no submódulo 9.1 do PRORET, aprovado pela Resolução Normativa 553 de 2013. O resultado da fiscalização, bem como as não conformidades encontradas, resultaram na proposição de ajustes no laudo de avaliação detalhados no relatório de fiscalização número 78-2015, anexo ao termo de notificação 69-2015. Após o relatório de fiscalização, o Furnas manifestou, por meio de correspondência de número 59, concordância com os ajustes apontados pela fiscalização, bem como realizou, em conjunto com a avaliadora, os ajustes. Em 26 de novembro de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria ao relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, o Furnas apresentou os seguintes valores no laudo de avaliação e o que, de fato, interessa é o valor da base de remuneração VBR, que é a base líquida, que pediu R$ 10.699.000.000,00, praticamente R$ 10.700.000.000. Na fiscalização realizada no laudo, foram identificadas algumas inconsistências, conforme eu cito e relaciono aqui no voto. Após proceder, então, os ajustes, corrigindo as inconsistências, a fiscalização da ANEL, então, validou o VNR, a base bruta, em R$ 26.000.000,00, e o valor da base de remuneração, então, passa para R$ 8.999.000,00, praticamente R$ 9.000,00,00, que é a base líquida. Então, a empresa pleiteou R$ 10.700.000,00, a fiscalização da ANEL reconhece praticamente R$ 9.000,00,00, os outros R$ 1.000,00,00, R$ 1.700,00,00, é glosa. E por considerar a recomendação, então, apresentada pela SFF, julga-se que o valor correspondente à parcela dos ativos reversíveis, ainda não amortizado, deve ser homologado para indenização. Essa fundamentação, doutor Jurosa, está tão complexa como a da CETEP de sua relatoria. A partir de tais argumentos, considerando que consta do processo nº 48.500.000.0807.2014,41, voto para homologar o valor de R$ 8.999.520.181,38, correspondente à base dos ativos reversíveis ainda não amortizados para indenização a furnas centrais elétricas. Então, esse é o valor que a ANEL entende que a BIV como indenização a furnas é o voto. Em discussão, de fato, aqui foi uma diferença importante. Isso é que eu chamo de poder de síntese. Bem, mas aqui, porque certamente o trabalho todo feito a nível do laudo e da fiscalização não explicitaram divergências relevantes. Relevante. Claro, teve uma glosa, mas certamente no curso da fiscalização isso foi compreendido e assimilado pela empresa, imagino. Realmente a CETEP tem lá umas suas características. Bem, mas então em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o valor de R$ 8.999.520.181,00, correspondente à parcela dos ativos reversíveis ainda não amortizados para indenização a furnas centrais elétricas. Próximo item. Há viene Spirito. Méis. Estou? S? S? Obrigado.